Agora vamos presenciar o Pedro, né, pulando no rio. Vai lá na parte rasa, lá na parte rasa. Pera aí, pera aí. Vai naquela parte que dá pé ali. Fazer assim. Pera aí, pera aí, deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui, tá meio esquisito aqui. Aqui tá meio estranho. Ai, ai, perigoso. O celular cair. Aí, pode pular. Pula ou já vem pra cá. Muito bem, muito bem. Olha lá. Ó. É uma natureza. Cuidado, vem pra cá, vem pra cá. Dá mão, dá mão. Isso. Lá naquela pedra, lá tem uma caixa de abelha. Olha lá, ó. Nós tentamos derrubar ela, né, Pedro? Mas nós não conseguimos. Explica aí o que aconteceu. Nós estávamos tomando banho. Vem pra cá, vem pra cá. É, eu até taquei um pau, não foi uns três pau lá, mas não consegui, não. Linda cachoeira. Olha, a caixa de marimbondo, tá bem lá naquele canto ali. Nós temos que, com a hora, derrubar ela, porque se não... Ah, cuidado, Pedro. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, por causa do marimbondo lá. Isso, muito bem, muito bom. O que você tá achando dessa experiência aqui? O que você tá achando? Muito boa. A água como que é? Geladinha. Gelada, né? Água boa. Muito bem. Cuidado, cuidado aí. Dá uma badinha. Vem mais pra cá, vem mais pra cá, por causa do marimbondo lá. Ó, a via não dá mais pé, ó. É, vem mais pra cá, por causa do marimbondo, vem pra cá. Isso, muito bem. Muito bem. Muito bom. É, aqui é um pouquinho mais fundo, mas aí você segura na minha mão, né? Aqui, ó, já não dá mais pé, ó. Eu vou deixar pra lá. Vai. Isso mesmo, ó. Aqui tá seguro na minha mão, pra se proteger, né? Dá um pouco mais pra cá. Um pouquinho mais. Espera aí, que eu tenho que ficar em pé aqui, que aqui tem uma pedra meia lisa também, viu? Isso, isso mesmo. Isso. Aí, pode vir pra cá agora, vamos sair, né? Sim. Já tá bom, já? Despede aí do pessoal. Falou. Tchau.